Existem muitos casos de pessoas que viveram na rua, mas conseguiram dar a volta à situação. É o caso de Luís Martelo, músico português, que no Reino Unido já venceu, Rosário Salgueiro, vários prémios internacionais. A música sai do trompeto de Luís Martelo, preenche o espaço de levar o restaurante Three Lions, no sul de Londres, e ocupa a rua da Little Portugal. Como é que foi este ano? Foi o melhor ano da minha carreira. Foi um ano cheio de muito trabalho, mas muitas surpresas também. Muita dedicação. Trabalho e dedicação que levaram este ano o trompetista nascido na Mialhada a muitos países europeus. A primeira turnê internacional trouxe outros desafios para o próximo ano. Fui convidado para ser júri de um festival de músicos, com milhares de músicos em Espanha, por ano, em maio, na Croácia também, vou à Croácia, vou ao Taiwan, uma marca do Taiwan que quer assinar um contrato comigo de trompetos e pagaram-me tudo para eu ir lá. Ou seja, as coisas estão a acontecer de um momento para o outro. O sucesso faz sorrir o músico, mas há sempre uma sombra de receio. Luís Martelo não esquece os anos de 2010 a 2014, quando foi obrigado em Portugal a viver na rua. Eu acho que é esse medo que me mantém nesta luta constante para as coisas darem certo, principalmente pela minha família, porque agora já não sou só eu. Para os ouvintes da Antena 1, vamos recordar esse tempo. Como é que Luís foi viver para a rua? Porquê que foi viver para a rua em Portugal? Quando eu era músico militar, eu entrei na banda do Exército com 17 anos e era um músico bastante respeitado. A idade que eu tinha era muito bom dentro do estandar que havia, então cresci bastante rápido no meio da música. Isso trouxe-me as noitadas, as namoradas. Depois eu não queria, isso não me permitia conciliar a vida militar com essa vida e eu queria sair. A minha mãe sofria de violência doméstica e eu queria voltar para casa também para ajudá-la a resolver a situação. Então foi um bocado o tudo junto que larguei a tropa. O problema é que a separação dos meus pais coincidiu exatamente com essa mesma semana. Ou seja, a minha mãe foi expulsa de casa, ficámos sem casa. Eu, a minha mãe e o meu irmão, ou seja, saí da tropa, que era onde eu vivia, durante 5 anos vivia lá no quartel, e não tinha para onde ir, a minha mãe não tinha condições e acabei por ficar na rua. Ou era eu ou o meu irmão. E o meu irmão era mais novo, é claro que tinha que ficar com a minha mãe. Sem teto, o caminho levou a Vila Nova de Mil Fontes. Acabei a dormir na praia, tive que aprender a pescar, foi assim que fui, me fui alimentando. Os primeiros meses não, os primeiros meses eu quase que morri de fome e estava muito magra e tenho fotos que até me custam olhar ainda. Mas depois fui aprendendo a apanhar percebos, que é uma coisa que se vende muito no restaurante, ia vendendo, ia dando para comer. Nunca dei o palo a um quarto, porque a habitação em Mil Fontes, como se sabe, é bastante cara, era uma zona de férias, de inverno às vezes dormia aqui e ali na casa de um amigo ou do outro, quando fui conhecendo pessoas. Para sair da rua, é preciso... Ou tu tens fé, não interessa no quê, ou tu tens uma fé que te agarra, ou não tens hipótese. Eu sou cristão, acredito em Deus e para mim foi Deus que esteve comigo sempre. E depois, eu creio que Deus ajudou-me através de pessoas, muitas pessoas. Houve muita gente que engraçou comigo, que não viu em mim a maldade de um sem-abrigo, ou um trapilho, como alguns tratam-se-abrigo, viu em mim um menino com sonhos e que podia sair. Até eu comecei a apanhar uns copos num bar e a ganhar uns trocos, depois comecei a pintar casas e a meter... Ou seja, eu fui fazendo uns servicinhos e as pessoas foram-me ajudando, até que no final de um verão, tinha acabado em 2014, acabou o verão e a malta, até quando eu apanhava os copos durante o verão, só que de inverno não tinha trabalho, disseram, opa, tu não estás aqui a fazer nada, faz-te a vida e se for para passar fome ou menos vai para um sítio onde haja a oportunidade de pagar uma bilhete para Londres. E eu vim para Londres sem nada, com 20 euros no bolso. O trompete nessa viagem perdeu-se, nessa viagem da rua perdeu-se, vendeu-se. Vendeu-se para comer e não deu para nada e foi a maior dor da minha vida, foi a maior perca da minha vida, foi o trompete durante esse tempo, mas também me fez bem, porque hoje em dia sou um músico muito mais maduro, custou-me muito mais recuperar, porque leva muitos anos a estudar para a musculatura e a nossa dentição muda muito, o trompete é um instrumento muito físico e então custou-me bastante, mas tornou-me um músico melhor. O que é que sentiu quando comprou outra vez o primeiro trompete? É, pá, senti-me muito alegre. E o meu primeiro trompete aqui foi um trompete de plástico, que eu já contei isso e entrei numa orquestra com ele. Ele tem umas partes de metal, mas aquilo é um trompete muito fraco, mas para mim aquilo era um candy, um doce para uma criança, foi espetacular. Enquanto treinava para ser um músico melhor, trabalhou nas obras e lavou pratos em Londres. Aqui conheceu e conquistou a mulher. A nova família recolheu-se depois em Somerset, no sul de Inglaterra. Uma vida mais tranquila, permitindo estudar, ensaiar, criar e conquistar vários Global Music Awards. Luís Martelo diz que ainda sonha em tocar nos Estados Unidos e no Brasil. História inspiradora deste músico português que chegou a viver na rua, mas que hoje faz carreira no Reino Unido. Inspiradora, dizes tu, maravilhosa digo eu.